E aí família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Matinho, eu me chamo Matinho E no vídeo de hoje vamos fazer o que? No vídeo de hoje a gente vai fazer o desafio do gol olímpico Exatamente, e trouxemos aqui o Moisés do canal Mosquei, o canal dele tá aqui na descrição E trouxemos aqui também pra participar o X do canal Cito Diz, que também tá aqui na descrição, demorou? E vai ser basicamente assim, vão ser 5 rodadas com 3 chutes pra cada um Por rodada, aquele que fizer mais gols, ganha Aquele que ganhar mais rodada vai ser o grande campeão e no final vai ter a grande punição por rodada O grande campeão pune o grande perdedor Já se inscreve aqui no canal que a gente posta vídeo toda quarta e todo sábado às 19h Muito obrigado pelo feedback de vocês, tá sensacional Lembrando que em breve terá sorteio lá no nosso Instagram, nosso Instagram tá aparecendo aqui na tela Vai lá, segue a gente Então vota aqui no card superior, quem você acha que vai ganhar esse desafio? Ah, vota aqui no card superior direito em quem você acha que vai ganhar Vão tirar o 2 ou 1, primeiro é sair ao último Não perco nem no 2 ou 1 Não sabe nem falar, não sabe nem falar, não sabe nem falar Vai, 2 ou 1 Falei, pô Eu sou o 1 Eu sou o 1 Ímpar Pô, eu sou o 1 X o 2 Moisés o 3 Max o 4 Vamos para o grande desafio 3 chutes pra cada um por rodada E a primeira rodadinha, acompanha até o final Que o perdedor vai pagar o grande castigo e demorou Vambora, 1 milhão Meu primeiro chute eu já vou fazer como? Com a bolinha aqui, ó Na linha, porque eu não gosto de desenvolvimento Primeiro já vai tomar lá, ó Não Uh, muito bom, pô Mais um pouquinho, pô Mais um pouquinho Uh, vou comer um bom Valeu, meu Deus Obrigado, pô É o boné, pô, é o boné Esse foi bonito Não foi, não foi, não foi Não foi Vem cá, vem cá Deixa eu mostrar, pô Isso aqui é jogador caralho Olha o jeito que ele vem jogar Tênis de malhar Se bem que o meu não é muito bom também, mano Ah, não Olha a bomba Olha lá Será que vai? Errou, errou, errou Preparou Olhou Bateu Pra fora Lava a chute pra cobrança Olhou pro gol É agora Não, não, não Na trave Lá vai Moisés, concentrou Pé na direita Pra fora, pra fora Lá vai Max, olha o que o Max faz com a bola Lá vai Moisés pra bola, enquanto eu vou buscar outra Moisés chuta, pra fora Pé na direita e a bomba Ó o gol, errou Pra fora Até agora esse jogo está uma vergonha Está uma vergonha, primeira rodada, ninguém acertou Até agora, é a vez de Max Será que ele vem decidir esse jogo ou não? O que você tem a dizer? Tem a dizer que não vai dar nem empuxeiro Olho no lance Puxou pra corvinha, mas não, não teve êxito Não teve êxito Lá vai Max, olho no lance Pra fora Último chute do Max Da primeira rodada Vamos pra segunda rodada Essa rodada não teve nenhum ganhador Ali é aquilo Botou por aqui Eu chute daqui, pô Eu chute daqui, pô Eu chute daqui, pô Eu chute daqui, pô Chute no chão, gente No treinamento estava mais fácil Nesse momento você pode perceber que ele já tinha desistido Mas como a sorte dele é muito grande Olha o que aconteceu Agora é a minha chance O Vick pra fazer, pra marcar Tá te perdendo pro X, tá? Ah, não, pô Ele faz assim, ó É a última A última é pra dar aquele que se fez Porra, tá, pô Tu não fez nada em casa Pior que tá, mesmo Sei o que vai fazer O pior é que tá Pô, mais 10 Quanto bem, pô Vamos ver que o cu é um belo profissional Eu peguei a manha, pô No próximo vídeo, quem sabe No próximo ano Pô, que cara ruim, não fez? Um até agora Tá uma vez Agora vai gastar aquela reserva de feijão A reserva Do inverno Oi, você? Engraçado que nos cantei Não dá pra chutar dedão, né? Não! Boa, lateral Engraçado Olha só, olha só Vocês estão vendo Olha, olha, olha Chegou agora Vou dar um pau nele Não, não, não Acho que eu preciso de tênis, maluco Que é raiz Olha, tá, tá Olha lá Vai Linda, linda Muito Tu tá perdendo pro X, cara Não Essa curva aí mesmo Que eu tava estudando Não acredito Eu não consigo fazer Eu que trouxe ele Porra Tenho seu futuro fodido Farca aqui Ô, Max Já vai lá Ô, tá muito bom Ai, cara Vem comigo Eu acredito que eu tô perdendo pra isso, gente Eu tenho que ter vergonha na minha cara Ah, não, pô Que é meu tênis? É o tênis Ah, não, pô Foi no lance, hein? Você correu o fato Falei? É o quê? Porra Pois é, que tivesse nem um até agora Que? Mata Porra, continua assim Ah, então É o que eu tô falando, né? Ah, não, pô Quer fazer uma... Pô, minha porra Nossa, deu uma maior torcicola aqui No meu pé Olha lá Olha lá Ah, 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 ah Oh, Moisés Oh, oh Oh Pai, Deus Pai, Deus Por que tu não faz a bola assim, ó? Terceira rodada Meu primeiro chute Pode comemorar aí, ó Ah, ah Muito bom Eu tô chutando ela já Oh, vamos levar um pouquinho mais pensado E a parada final Tá falando que agora desde a primeira Ah, demônio, pô Não dá, assim não rola, pô Não tem como Como que o cara tá performs Mimimimimimimimimimim Mimimiimimimimimimimimimٱ Vamos pra quarta rodada O X está com duas vitórias Nós estamos perdendo pro cara daquele, meu filho Tu tá vendo lá o defecadamente que a gente está perdendo Ah, calibrei, calibrei Ah, acredito Calibrei, calibrei Ah, não deu Chuta bem Ah, tem um morro na frente do gol, pô! Quando não tá gravando, o cara mete, queres ver? Não tá gravando. Não é minha vez. Não, mano. Tô falando. Sou um merda, meu. É um baita de um bosta. Sou um merda, meu. Se tu fizer, deixa eu dar uma bolada em mim. Bom dia. Você ganhou um lixo pra ler que tu não acerta nada? Lá vai, X. Continua assim. Não. Não. A gente tá envergonhando esse canal. Pois é, eu e tu somos as últimas esperanças de ganhar do X. Caralho, confio, confio, confio. Nós vamos perder pra esse merda, meu. Já vou sair essa bola aqui, já. Bicho mais gordo que eu, cansado. Já deitou ali, ó. Não aguenta dar dois piques, não. 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 Porra, não. Isso. Tem gol de verdade. Porra, não. Isso. Tem que tocar no chão. Isso. Tem que tocar no chão. Isso. Porra, mas esse é baguia. Não tocou no chão. Esse foi o verdadeiro gol. Caralho. Tô até emocionado com aquele gol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amarelo é melhor. Pega a direita. Olha a bomba. Tá bom, tá bom. Calma. Salvação. Boa, boa. Não, não. Eu não vou deixar o X ganhar. Confia em mim. Não vou perder pra ele. Não. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Pega então. Nunca perdi pra X. Ó, se o Max fizer, acabou. Acabou com o Moisés. Olha a estratégia. Se eu fosse o Max, eu não fazia essa. Para ter mais gente a gente ganhar. Os caras tão fazendo compor. Tá vendo aquele cara que chuta todo errado. Pete com o Vite. Boa, boa, boa. Estratégia. O cara vai entregar o jogo só pra talvez ganhar do X. O cara não sabe nem quem é Pete com o Vite. Olha lá. Pete com o Vite. Olha, boa. Vamos ganhar. Olha lá. Puno, rapaz. Bora. O X tá com dois. Max tá com um. Moisés tá com um. E vamos pra próxima rodada. A gente não perde mais pro Max. Adivinha quem não aceitou um? Uma bolinha. Uma. A bola ali na frente vai roubar, pô. Oh! É uma cena de crítica. É só pra quem confiou em mim até o final do vídeo. Eu vou mostrar essa verdade. Olha aqui, ó. Olha lá. É só. É só pra quem confiou em mim até o final do vídeo. O cara acabou com as expectativas de ganhar um projeto desse daqui, ó. Ganha do X aí. Porra, não pisada, pô. Todo mundo toma a bolada do X. Não faz, não faz. Não faz, não faz. É pra tentar ter chance. Agora eu perder, tu ganha. Caralho, quem nem mata do teu lado, pô? É o cara, pô. É tipo o Cristiano Ronaldo com o Messi. Continua. Não foi. Só não perde, pô. Só não perde, cuida aí, pô. Só não perde. É, cuida daí que o empate tá chegando, hein? Ele vem devagar, mas chega, hein? Eu acredito em ti, pô. Só não perde. Vai lá. Pô. Pô. Pessoal, não vou pedir pra eu fazer um suspense aí na edição porque o editor é um fuleiro fudido. Segura essa, então. É, segura essa lá. Não vai lá, não vai lá. Pô, morreu, velho. Ah, bateu na trave. Meu Deus. Eu boto todas as minhas forças e os meus feijãos que não tem em casa, na casa do Max. Ih, ó. Essa rodada é quem? É de quem essa rodada? É minha, rapaz. Essa rodada é minha. A gente vai ganhar isso aqui e todo mundo vai tomar bolada que eu não gosto de ficar sozinho. Vai ser de virada. O cara ganha e fica lá, ó. É que ele não tá chato. A bola, ele sabe a profissão. Ele sabe o que ele tem que fazer na vida. Louca! Joga a outra. Joga a outra. A laranja. Isso, joga a amarela também. Amarela, sim. Amarela. Valeu, valeu, valeu. Que maldade. Isso, agora vai. Esse bicho é muito bom. Toma lá as duas, as duas, filho. Porra, nós contratamos um gantula pra quê, cara? O negócio é o seguinte, o X foi o grande vencedor. Eu tirei em segundo, o Moisés e o Matos em último. Eu tirei em segundo, né? O quê? Eu ganhei a última rodada com dois gols. Eu ganhei a primeira com um gol. Então, eu tô com dois saldos gols. Vitória, Vitória. Não é saldo de gol, é saldo de pôr. É, 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 é isso aí. Tudo isso pelo segundo lugar. Ah, o que é isso, pô? Tudo isso pelo segundo lugar. O cara ganha uma vez, palma, pô. Chega agora que esse pé na janela, cara. Vamos pra grande punição. Mas antes de tudo, se inscreve no canal que a gente posta vídeo aqui toda quarta e todo sábado. Às 19 horas. Pode vir aqui no canal, às 19 horas que vai ter vídeo. Já bota no despertador. O negócio não precisa nem despertador, mano. Toda quarta e sábado tem vídeo. É só eu vir aqui e já era, pô. Exatamente. Toda quarta e sábado às 19 horas aqui no canal. Se inscreve no canal do X, que foi o grande campeão. O canal dele tá aqui na descrição. Se inscreve no canal do Moisés, tá lá. E a última coisa da descrição é o canal do Moisés. Pode ir lá. Abaixo, abaixo do Vermais. A outra camada. Não vem mais aqui nesse canal, cara. Nem bota, bota o canal dele no comentário. Bota o canal dele no comentário. E não vou nem fixar. Eu vou botar o meu canal no comentário e não vou nem fixar. Segue a gente no Instagram que a gente vai sortear coisas em breve. Então siga a gente pra em breve, tá? Por dentro das notícias do que a gente vai fazer. Demorou? Vamos pra punição do X e... Quem é negro? Tá lá. E todo mundo vai no Instagram do Flow, na DM do Flow e fala assim, ó, volta a gravar vídeo. Demorou? Falou.